Música Pela morte de Jesus Deu-nos vida ao Criador Trouxe paz e trouxe luz Nosso bendito Salvador Não foi com ouro que Cristo nos comprou Mas com seu sangue é precioso e ele dor E por sua graça nos vivificou Somos poerdeiros do Redentor Sua graça nos doou Jesus Cristo o Senhor Nos pecados nos matou Vamos servi-lo com fervor Não foi com ouro que Cristo nos comprou Mas com seu sangue precioso E por sua graça nos vivificou Somos poerdeiros do Redentor Honra e glória ao Senhor O autor de todo o bem Que nos guia o Criador Ao interno Jerusalém Não foi com ouro que Cristo nos comprou Mas com seu sangue precioso E por sua graça nos vivificou Somos poerdeiros do Redentor Não foi com ouro que Cristo nos comprou 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 O que é isso?